Música Nada melhor do que uma capa de revista e um editorial lindo para mostrar uma palhinha da nova coleção da Vive La Novia. No cenário mágico da Lagos, com produção da rosa cor e fotos da Everlast, as modelos da Salt Models, lideradas por Emily Brandão com make hair de Sula Serga e Andréa Emília, criaram fotos únicas. Confira um pouquinho aqui e passe na loja para conhecer a sensacional coleção 2015 de Noivas e Daminhas, direto de Barcelona. Música 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 Música